Olá, graças e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no centésimo vigésimo dia, eu trago para a leitura e comentários bíblicos os livros de Josué capítulos 20 e 21, livro de Jó capítulo 34 e o livro de Mateus capítulo 8 versículos 14 a 34. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e a sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Ouvir os nossos devocionais diários. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra. Você deve crer na Palavra. Precisamos acreditar na Palavra de Deus. É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A Palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, semente esta que está sendo semeada agora, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, os nossos amigos, parentes queridos, a estudarem, a orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Neste momento, peço que o Senhor revele a compreensão de Sua Palavra para as nossas vidas em nome de Jesus. Se desconecte de tudo e permita que a Palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro de Josué, capítulos 20 e 21. As cidades de refúgio O Senhor ordenou a Josué Diga aos filhos de Israel Escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés Para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá o seu caso aos anciãos daquela cidade Então eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida Porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação Até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu Assim designaram solenemente Quédes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali Siquém, na região montanhosa de Efraim E Kiriati Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó para o leste Designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Rubem E Ramote, em Gileade, da tribo de Gade E Golã, em Bazã, da tribo de Manassés São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel E para os estrangeiros que moravam entre eles Para que nelas pudesse se refugiar todo aquele que por engano matasse uma pessoa Para que não morresse às mãos do Vingador do Sangue Até comparecer diante da congregação Cidades dos Levitas Então os chefes das famílias dos Levitas Se aproximaram de Eleazar, o sacerdote De Josué, filho de Num E dos chefes das famílias das tribos dos filhos de Israel Em Siló, na terra de Canaã E lhes disseram O Senhor ordenou por meio de Moisés Que nos fossem dadas cidades para morar E também os seus arredores para os nossos animais E os filhos de Israel deram aos Levitas da sua herança Segundo o mandado do Senhor Algumas cidades e os seus arredores A sorte saiu para as famílias dos Coatitas Assim, os Levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão Receberam por sorteio Treze cidades das tribos de Judá Simeão e Benjamim Os outros filhos de Coate Receberam por sorteio Dez cidades das famílias da tribo de Efraim Da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés Os filhos de Gerson receberam por sorteio Treze cidades das famílias da tribo de Issacar Da tribo de Aser Da tribo de Naftali E da meia tribo de Manassés Em Bazã Os filhos de Merari Receberam por sorteio Segundo as suas famílias Doze cidades das tribos de Rubem Gadi e Zebulon Os filhos de Israel deram aos Levitas estas cidades E os seus arredores por sorteio Como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés Das tribos dos filhos de Judá E dos filhos de Simeão Os filhos de Israel Deram mais algumas cidades Que nominalmente foram designadas Para que fossem dos filhos de Arão Das famílias dos Coatitas Dos filhos de Levi Porque a primeira sorte foi deles Assim lhes deram Kiriath Arba Arba era pai de Anak Que é Hebron Na região montanhosa de Judá E em torno dela Os seus arredores Porém o campo da cidade Com as suas aldeias Deram a Caleb Filho de Jefoné Como sua propriedade Assim aos filhos de Arão O sacerdote Deram Hebron Cidade de refúgio do homicida Com os seus arredores Libna Com os seus arredores Jatir Com os seus arredores Estemoa Com os seus arredores Olom Com os seus arredores Debir Com os seus arredores Ain Com os seus arredores Jutá Com os seus arredores E Betisemes E Betisemes Com os seus arredores Ao todo Nove cidades Dessas duas tribos Da tribo de Benjamim Deram Gibeão Com os seus arredores Gaba Com os seus arredores Anatote Com os seus arredores E Almon Com os seus arredores Ao todo Quatro cidades O total O total das cidades Dos sacerdotes Filhos de Arão Foi treze cidades Com os seus arredores As outras famílias Dos levitas De Coate Receberam As cidades Da sua sorte Da tribo De Efraim Deram-lhes Siquem Cidade de refúgio Do homicida Com os seus arredores Na região montanhosa De Efraim Gezer Com os seus arredores Kibzaim Com os seus arredores E Bet-Oron Com os seus arredores Ao todo Quatro cidades Da tribo de Dan Deram Eutec Com os seus arredores Jibetom Com os seus arredores Aijalom Com os seus arredores E Gat-Rimon Com os seus arredores Ao todo Quatro cidades Da meia tribo De Manassés Deram Ta-Anaque Com os seus arredores E Gat-Rimon Com os seus arredores Ao todo Duas cidades No total Dez cidades Com os seus arredores Para as famílias Dos demais filhos De Coate Aos filhos De Gerson Das famílias Dos levitas Deram Em Bazã Da tribo De Manassés Golã A cidade de refúgio Para o homicida Com os seus arredores E Beesterá Com os seus arredores Ao todo Duas cidades Da tribo De Issacar Deram Quisião Com os seus arredores Daberate Com os seus arredores Jarmute Com os seus arredores E Enganim Com os seus arredores Ao todo Quatro cidades Da tribo De Aser Deram Mizal Com os seus arredores Abdom Com os seus arredores Eolcate Com os seus arredores E Reob Com os seus arredores Ao todo Quatro cidades Da tribo De Naftal De Naftal Lideram Na Galiléia Quedes Cidade de refúgio Para o homicida Com os seus arredores Amote Door Com os seus arredores E Cartã Com os seus arredores Ao todo Três cidades Total Das cidades Dos gersonitas Segundo as suas famílias Treze cidades Com os seus arredores As famílias dos demais levitas Dos filhos de Merari Deram Da tribo De Zebulon Joquineão Com os seus arredores Cartã Com os seus arredores Dina Com os seus arredores E Naalau Com os seus arredores Ao todo Quatro cidades Da tribo De Rubem Deram Bezer Com os seus arredores Jasa Com os seus arredores Quedemote Com os seus arredores E Mephaat Com os seus arredores Ao todo Quatro cidades Da tribo de Gade Deram Em Gileade Ramote Cidade de refúgio Para o Homicida Com os seus arredores Maanaim Com os seus arredores Esbom Com os seus arredores E Jazer Com os seus arredores Ao todo Quatro cidades Todas estas cidades Tocaram por sorteio Aos filhos De Merari Segundo As suas famílias Que ainda restavam Das famílias Dos levitas Doze cidades O total Das cidades Dos levitas No meio Da herança Dos filhos De Israel Foram quarenta e oito Cidades Com os seus arredores Com os seus arredores Cada uma dessas cidades Tinha pastagens Ao seu redor Era assim Com todas elas O povo de Israel Toma posse da terra Desta maneira O Senhor Deu a Israel Toda a terra Que sob juramento Havia prometido Dar a seus pais Eles tomaram posse dela E habitaram nela O Senhor Lhes deu Repouso Ao redor Segundo tudo O que havia jurado A seus pais Nenhum de todos Os seus inimigos Resistiu Diante deles A todos eles O Senhor Entregou Nas mãos Dos filhos De Israel Nenhuma promessa Falhou De todas As boas palavras Que o Senhor Havia falado A casa De Israel Tudo se cumpriu Amém Compreendendo O livro de Josué Capítulo 20 Exposição bíblica Dos versículos 1 a 6 Muitos estudiosos Vêm nas cidades De refúgio Um retrato De nossa salvação Em Jesus Cristo Em quem Nos refugiamos Hebreus 6 Versículo 18 O retrato É de contraste Quando chegamos A Cristo Parece receber A salvação Não há necessidade De uma investigação Ou julgamento Porque sabemos Que somos culpados E admitimos isso As únicas pessoas Que Jesus Pode salvar São as que Confessam Sua culpa E se lança A sua misericórdia Quando Israel Ainda estava Do outro lado Do Jordão Deus disse A Moisés Para fazer O povo Reservar Cidades especiais Para os levitas Números 35 Versículos 1 a 5 Como também Seis cidades De refúgio Êxodo 21 Versículo 3 Números 35 Versículos 6 A 34 E Deuteronômio 19 Versículos 1 A 13 Agora que as tribos Haviam recebido Seus territórios Josué Josué Poderia partilhar Essas cidades Compreendendo Versículo 4 As seis cidades De refúgio Eram necessárias Porque a sociedade Naquela época Não tinha força policial Ou poder judiciário Para investigar crimes Era responsabilidade De cada família Cuidar para que os crimes De morte Fossem punidos Mas como saber Se o homicídio Fora premeditado Ou acidental No calor Da ira Um parente Do morto Poderia até matar Um inocente Compreendendo Versículo 6 Nosso sumo sacerdote Nunca morrerá E nós estamos seguros Para sempre Visto que vive Para sempre Jesus tem um sacerdócio Permanente Portanto Ele é capaz De salvar Definitivamente Aqueles que Por meio dele Aproximam-se De Deus Pois vive sempre Para interceder Por eles Hebreus 7 Versículos 24 25 E eu encerro A compreensão Do capítulo 20 Do livro de Josué Com a exposição bíblica Dos versículos 7 a 9 O significado Dos nomes Das cidades É interessante Considerando A ordem Que eles Aparecem Na lista Destes versículos Temos Quedes Justiça Siquem Ombro Hebron Comunhão Bezer Fortaleza Ou forte E Ramote Alturas Não há consenso Entre os Hebraístas Quanto ao significado De Golã Mais o lexo De Gessenios Diz que é Exílio Esses nomes Portanto Podem ser Usados Para descrever O que os pecadores Sentem Quando pela fé Vão ao encontro De Jesus Primeiro Ele Ele lhes dá Sua justiça E eles Nunca mais Podem ser Acusados Não há Condenação Romanos 8 Versículo 1 Como um pastor Cristo os carrega Nos ombros E eles passam A ter comunhão Com ele O Senhor É a sua fortaleza E eles Estão seguros Passam a habitar Nas alturas Embora sejam Exilados Peregrinos Estranhos Neste mundo Compreendendo Capítulo 21 Do livro de Josué Exposição bíblica Dos versículos 1 a 3 Nenhum território Havia sido Designada A tribo de Levi Mas ela Se espalhou Por toda a terra Dessa forma Poderia ensinar Ao povo A lei E a influenciar Cada uma das tribos No sentido De ser fiel Ao Senhor Contudo Os levitas Precisavam De lugares Para viver E de pastagem Para o seu gado Assim Deus lhe concedeu 48 cidades Para que Vivessem nelas Junto com Uma quantidade Específica De terra Para criar O gado Números 35 Versículos 1 a 5 Ao contrário De suas casas As terras Para o pasto Não podiam Ser vendidas E os levitas Ainda tinham Privilégios especiais Para resgatar Seus bens Levítico 23 Versículos 32 a 34 E eu encerro A compreensão Do livro de Josué Capítulo 21 Compreendendo Ainda mais O versículo 3 Era importante Que Israel Tivesse pessoas Qualificadas E autorizadas Para ministrar No tabernáculo E mais tarde No tempo O ministério De ensino Dos sacerdotes E levitas Não podem ser Desprezados Segundo Edicrónicas Capítulo 17 Versículo 7 a 9 Uma vez Que o povo Não tinha Transcrições Das escrituras Cabia aos levitas Ensinar ao povo A palavra de Deus Essas cidades Levíticas Estavam Tão bem Localizadas Que ninguém Estava longe Demais De uma pessoa Que pudesse Ajudá-lo A compreender E aplicar A lei De Moisés Vamos para a leitura No livro de Jó Capítulo 34 Segunda fala de Eliú Eliú disse mais Vocês que são sábios Ouçam as minhas palavras Vocês que são instruídos Escutem o que vou dizer Porque o ouvido Avalia as palavras Assim como o paladar Prova a comida Escolhemos para nós O que é direito Conheçamos entre nós O que é bom Deus não perverte o direito Porque Jó disse Sou justo E Deus tirou o meu direito Apesar do meu direito Sou considerado mentiroso A minha ferida É incurável Embora não tenha Cometido nenhum pecado Será que existe Outro homem Semelhante a Jó Que bebe A zombaria Como se fosse água Ele segue O caminho Dos que praticam A iniquidade E anda com homens Perversos Pois disse De nada adianta Ao homem Ter o seu prazer Em Deus Por isso Vocês que têm Entendimento Me escutem Longe de Deus O praticar Ele A maldade E longe do Todo-Poderoso O cometer Injustiça Pois Deus Retribui ao homem Segundo as suas obras E paga A cada um Conforme o seu caminho Na verdade Deus não pratica O mal O Todo-Poderoso Não perverte O direito Quem lhe entregou O governo Da terra Quem lhe confiou O universo Se Deus pensasse Apenas em si mesmo E fizesse voltar Para si O seu espírito E o seu sopro Toda a humanidade Morreria Ao mesmo tempo E o homem Voltaria para o pó Deus é justo E poderoso Portanto Se você tem Entendimento Escute isto Dê ouvidos Ao som Das minhas palavras Se Deus Odiasse O direito Será que Poderia Governar? E será que Você quer Condenar Aquele que é Justo E poderoso? Será que Alguém diria A um rei Você não vale Nada? Ou diria A os príncipes Seus perversos? Quanto menos Dirá isso Aquele que Não privilegia Os príncipes E que não Favorece O rico Em prejuízo Do pobre Porque todos São obra De suas mãos De repente Morrem No meio Da noite As pessoas São abaladas E passam E os poderosos São levados Por uma força Invisível Os olhos De Deus Estão sobre Os caminhos Do homem E veem Todos Os seus passos Não há trevas Nem sombra Profunda O bastante Onde os Que praticam A iniquidade Possam Se esconder Pois Deus Não precisa Observar O homem Por muito Tempo Antes de O fazer Comparecer Em juízo Diante Dele Deus Arrasa Os poderosos Sem os Inquirir E põe Outros Em seu lugar Porque ele Conhece As obras Deles De noite Os transtorna E eles São esmagados Ele Os castiga Como se Fossem Ímpios À vista De todos Porque se Afastaram De Deus E não Quiseram Compreender Nenhum De seus Caminhos E assim Fizeram Com que O grito Dos pobres Subisse Até Deus E este Ouviu O lamento Dos aflitos Se ele Se calar Quem o Condenará Se encobrir O rosto Quem poderá Vê-lo Mas ele Está Acima Dos povos E das Pessoas Para que O ímpio Não reine E não Haja Quem iluda O povo Você prometeu Parar de Praticar Injustiça Se alguém Alguém se Dirige A Deus Dizendo Sofri Não Vou Pecar Mais Ensina Me O que Não Consigo Ver Se Cometi Injustiça Jamais Voltarei A Praticá-la Será Que Deus Deve Recompensá-lo Segundo O que Você Quer Ou Não Quer Será Que Ele Deve Dizer Escolha Você E Não Eu Diga O que Você Sabe Fale Os homens Que Tem Entendimento Me Responderão O sábio Que Me Ouve Dirá Jó Falou Sem Conhecimento E Nas Palavras Dele Não Há Sabedoria Quem Dera Jó Fosse Provado Até O Fim Porque Ele Respondeu Como Homem Iníquo Pois Ao Seu Pecado Acrescenta Rebelião Entre Nós Em tom De Zom Maria Bate Palmas E Multiplica As Suas Palavras Contra Deus Amém Compreendendo O Livro De Jó Capítulo 34 Exposição Bíblica Dos Versículos 1 A 4 Ele O Prometeu Que Não Bajularia Ninguém Capítulo 32 Versículo 21 Mas Quase Fez Isso Com Jó Capítulo 34 Versículo 2 Quando Se Dirigiu Ao Público Como Sábio E Vocês Que Têm Conhecimento Na Verdade Ele Estava Bajulando A Si Mesmo Porque Se Esses Sábios Instruídos Estivessem Dispostos A Ouvi-lo Provavelmente Pensariam Que Ele Era Mais Instruído E Sábio Do Que Eles Ele Comparou Suas Palavras Com Com Prazer De Uma Refeição Saborosa E Nutritivo Exposição Bíblica Dos Versículos 5 E 6 A Injustiça De Deus Era Um Dos Principais Temas Dos Discursos De Jó Ele Achava Que Estava Sendo Tratado Como Um Pecador Mas Deus Não Queria Aparecer No Tribunal E Dizer A Jó O Que Ele Havia Feito De Errado Conforme Capítulo 9 Versículo 2 Versículos 17 A 20 Capítulo 19 Versículo 6 A 7 Capítulo 27 Versículo 2 Ele Lembrou-se De Jó Dizendo Que Era Inocente Que A Justiça Lhe Havia Sido Negada Capítulo 6 Versículo 29 Capítulo 10 Versículo Lançando Flechas Contra Ele Capítulo 6 Versículo 4 E Capítulo 34 Versículo 6 Exposição Bíblica Dos Versículos 10 A 15 Ele O Declarou Que Se Deus É Injusto Então Ele Não É Deus Longe De Deus Esteja O Fazer Mal Versículo 10 E Não Se Pode Nem Pensar Que Deus Faça Mal Versículo 12 Na Ninguém Pode Escapar Da Justiça De Deus Exposição Bíblica Dos Versículos 16 A 20 Na Visão De Ele Se Deus Fosse Injusto A Terra Não Teria Um Governo Justo Como Ancião Respeitado Jó Havia Participado Do Governo Local E 7 Mas Todo Governo Humano Foi Estabelecido Por Deus Gênesis 9 Versículos 1 A 7 Romanos 13 Versículos 1 A 7 Assim Se O Homem Mortal Pode Exercer A Justiça Na Terra Porque Um Deus Santo E Soberano Não Pode Exercer A Justiça Dos Céus Ele Pode Destronar Reis E Remover Nobres E Ele Não Mostra Parcialidade Conforme Daniel Capítulo 4 Versículos 25 32 E 35 Se O Deus Que Governo O Mundo Fosse Injusto Não Teríamos Ordem Ou Harmonia Tudo Desmoronaria Exposição Bíblica Dos Versículos 21 A 30 Ele Também Afirmou Que Se Deus Fosse Injusto Então Ele Não Deveria Ver O Que Estava Acontecendo No Mundo Mas Deus É Onisciente Ver Todas As Coisas Um Juiz Humano Com Limitações Humanas Ouve Um Caso E Toma A Melhor Decisão Possível E Às Vezes Ele Erra Mas Deus Vê Cada Passo Que Damos E Não Podemos Encontrar Lugar Algum Para Nos Escondermos Dele Salmos Versículo Versículo 11 Capítulo 23 Versículos 1 A 9 Mas Aqui Está A Resposta Dele Ou Para Isso Deus Pode Fazer O Que Quiser Porque Ele É Deus No Capítulo 24 Jó Acusou Deus De Ignorar Os Pecados Do Povo Mas Que Direito Ele Tinha De Julgar O Juiz Deus Esperou Quatro Séculos Para Julgar As Nações Ímpias Em Canaã Gênesis 15 Versículos 13 A 16 E 120 Anos Para Enviar O Dilúvio Gênesis 6 Versículo 3 Os Pecadores Devem Ser Gratos A Deus Porque Ele Lhes Dá Tempo Para Se Arrependerem Segunda De Pedro Capítulo 13 Versículo 9 Deus Reina Sobre Nações E Indivíduos Jó 34 Versículo 30 Mas Não É Responsável Por Seus Pecados Pois Ele Lhes Dá Liberdade Para Tomarem Decisões Eles Também Têm A Liberdade Para Se Converterem De Seus Pecados E Confiar Em Deus E Eu Encerro A Compreensão Do Livro De Jó Capítulo 34 Com A Exposição Bíblica Dos Versículos 33 A 37 Ele Fez Uma Pausa E Deu A Jó A Oportunidade Para Falar Versículo 33 Mas Jó Não Disse Nada Isso Talvez Tenha irritado Ainda Mais Ele Porque Ele Terminou Esta Parte Do Discurso Com Uma Terrível Acusação Contra Jó Vamos Para A Leitura No Livro De Mateus Capítulo 8 Versículos 14 A 34 A Cura Da Sogra De Pedro Tendo Jesus Chegado A Casa De Pedro Viu A Sogra Deste Acamada Com Febre Mas Jesus Tomou A Pela Mão E A Febre A Deixou Ela Se Levantou E Passou A Servi-lo Muitas Outras Curas Ao Cair Da Tarde Trouxeram A Jesus Muito Endemoniados E Apenas Com A Palavra Expulsou Os Espíritos E Corou Todos Os Que Estavam Doentes Para Se Cumprir O Que Foi Dito Por Meio Do Profeta Isaías Ele Mesmo Tomou As Nossas Enfermidades E Carregou As Nossas Doenças Jesus Põe A Prova Os Que Querem Segui-lo Vendo Vendo Jesus Muita Gente Ao Seu Redor Ordenou Que Passassem Para A Outra Margem Então Aproximando-se Dele Um Escriba Disse A Jesus Mestre Vou Segui-lo Para Onde Quer Que O Senhor For Mas Jesus Lhe Respondeu As Raposas Têm As Suas Tocas E As Aves Do Céu Têm Os Seus Ninhos Mas O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Cabeça E Outro Dos Disciclos Lhe Disse Senhor Deixe-me Ir Primeiro Sepultar O Meu Pai Mas Jesus Respondeu Siga-me E Deixe Que Os Mortos Sepultem Os Seus Mortos Jesus Acalma Uma Tempestade Jesus Entrou No Barco E Os Seus Discípulos O Seguiram E Eis Que Levantou Se No Mar Uma Grande Tempestade De Modo Que As Ondas Cobriam O Barco Jesus Porém Estava Dormindo Mas Os Discípulos Foram Acordá-lo Dizendo Senhor Salve-nos Estamos Perecendo Então Jesus Perguntou Por que Vocês São Tão Medrosos Homens De Pequena Fé E Levantando Se Repreendeu Os Ventos E O Mar E Tudo Ficou Bem Calmo E Aqueles Homens Ficaram Admirados Dizendo Quem É Este Que Até Os Ventos E O Mar Lhe Obedecem A Cura De Dois Endemoniados Gadarenos Quando Jesus Chegou A Outra Margem A Terra Dos Gadarenos Dois Endemoniados Foram Ao Seu Encontro Saindo Dentre Os Túmulos Eles Eram Tão Furiosos Que Ninguém Podia Passar Por Aquele Caminho E Eis Que Gritaram O Que Você Quer Conosco Filho De Deus Você Veio Aqui Nos Atormentar Antes Do Tempo Ora Uma Grande Manada De Porcos Estava Pastando Não Longe Deles Então Os Demônios Pediram A Jesus Com Insistência Se Você Vai Nos Expulsar Mande Nos Para A Manada De Porcos Jesus Disse Pois Vão E Eles Saindo Entraram Nos Porcos E Eis Que Toda A Manada Se Precipitou Despenhadeiro Abaixo Para Dentro Do Mar E Morreram Nas Águas Os Que Tratavam Dos Porcos Fugiram E Chegando A Cidade Anunciaram Todas Estas Coisas E O Que Tinha Acontecido Com Os Endemoniados Então A Cidade Toda Saiu Para Encontrar-se Com Jesus E Ao Vê-lo Pediram Lhe Com Insistência Que Se Retirasse Da Terra Deles Amém Compreendendo O livro de Mateus Capítulo 8 Versículos 14 A 34 Exposição Bíblica Dos Versículos 14 A 17 A Sogra De Pedro Estava De Cama Com Febre E Aquele Discípulo E André Falaram A Jesus Sobre A Necessidade Dela Quando Todos Chegaram A Casa Após O Serviço Na Sinagoga Marcos 1 Versículo 29 As Mulheres Não Tinham Uma Posição Elevada Em Israel Assim Um Fariseu Provavelmente Não Teria Dado Muita Atenção A Necessidade Na Casa De Pedro Jesus Curou A Mulher Com Um Toque E Ela Respondeu Servindo A Ele A Os Outros Homens Este Parece Ser Um Milagre Menor Porém Seus Resultados Foram Importantes Porque Depois Do Pôr Do Sol Quando Terminava O Sábado Toda A Cidade Se Reuniu A Porta Para Que O Senhor Pudesse Satisfazer As Suas Necessidades Marcos 1 Versículos 32 A 34 A Mudança Na Vida De Uma Mulher Exposição Bíblica Dos Versículos 18 A 22 Uma Vez Que Grande Multidões Seguiam Jesus E A Oposição Ao Seu Ministério Ainda Não Havia Começado Muitos Supostos Discípulos Queriam Segui-lo Mas Eles Não Queriam Pagar O Preço No Versículo 22 Jesus Não Estava Pedindo Ao Homem Que Faltasse Ao Respeito Para Com Seu Pai Ainda Que Não Estava Morto Mas Que Tivesse As Prioridades Corretas Na Vida Seria Melhor Pregar O Evangelho E Dar Vida Aos Espiritualmente Mortos Do Que Esperar O Pai Morrer E Enterrá-lo Para Só Depois Fazer A Obra De Deus Compreendendo Versículo 20 Esta É a Primeira Vez Que A Expressão Filho Do Homem É Usada No Evangelho De Mateus Como Um Título Para Jesus Ele Deriva De Daniel 7 Versículo 13 E É Sem Dúvida Um Título Missiânico E Uma Declaração De Realiza Exposição Bíblica Dos Versículos 23 A 27 O Mar Da Galileia É O Lago Com Cerca De 20 Km De Extensão E Doze De Largura Muitas Vezes Tempestades Violentas Abatiam Se Repentinamente Sobre As Águas Jesus Sem Dúvida Sabia Que A Tormenta Estava Vindo E Certamente Poderia Tê-la Enviar Mas Ele A Permitiu Para Que Pudesse Através Da Situação Ensinar Aos Seus Discípulos Algumas Lições Compreendendo Versículo 26 Os discípulos Passaram Pela Tempestade Porque Obedeceram Ao Senhor E Não Porque Como Jonas Desobedeceram Jesus Estava Dormindo Porque Podia Descansar Confiantemente Na Vontade De Seu Pai E Era Isso Que Os Discípulos Deveriam Ter Sido Capazes De Fazer Em vez Disso Eles Ficaram Assustados E Acusaram Jesus De Não Se Importar Com A Sua Segurança Mateus Ao Com Expos Expos De Versículos 28 A 34 Este Incidente Impressionante É Mais Revelador Ele Mostra O que Satanás Faz Para As Pessoas Ele Rouba Delas A Sanidade E O Domínio Próprio Enche-as De Temores Rouba Delas As Alegrias Do Lar E Os Amigos E Se Possível Condená-las A Uma Eternidade De Julgamento Ele Também Revela Como A Sociedade Age Com Os Necessitados Ela Os Limita Isola E Ameaça Mas É Incapaz De Transformá-los Em Contrapartida Veja o que Jesus Cristo Pode Fazer Para Uma Pessoa Cuja Vida Inteira Interior Exterior É Aflingida Por Escravidões E Batalhas As Palavras De Hoje Foram Semeadas Em Corações Quebrantados Para Honra E Glória Do Senhor Receba Essas Palavras Em Nome De Jesus De AmNa Versen